E aí galera, essa é a minha manobra do skate de áudio, monstro, monstro do poder, para. E aí galera, essa é a minha manobra do skate de áudio, monstro da esporte. Vamos lá, vamos lá, tem que sair. Rapaz, teve uma festa aqui ontem, tem um bocado de inseto voando, fica me seguindo, essas festas, vou tentar largar assim, entrou um bocado do meu olho, minha boca, tem que mandar manobra, a pista toda assim, fica me seguindo, caramba, é que é bicho. Tchau, tchau.